Olha só pessoal, que oportunidade de ouro aqui pessoal, exclusivo jeans wear é a marca pessoal, calçadão Miguel Arraes, calças bermuda, jeans masculino e feminino, a partir de R$ 28,00 está aqui pessoal, esses shortinhos aqui maravilhosos, o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 93 32 56 62, pessoal olha só, acompanha comigo. Primeiramente pessoal, peço a vocês, eu já repeti umas 500 vezes pessoal, eu acho que é o hábito, olha só, fornecedores do calçadão, quem quiser mais informações, se inscreve nesse canal, que tu vai ver essa mercadoria dele, tem outras mais também, esse shortinho jeans, apenas a preço de atacado R$ 28,00, e temos essas calças aqui, tu já viu essa calça né, olha só essas calças aqui, são lindas demais, O valorzinho de atacado R$ 35,00, R$ 35,00, um mais lindo que o outro, amanhã diz com lycra essas calças, a numeração dela vai até quanto? Até o 46, pessoal até o 46, diz com lycra, o shortinho também é a mesma numeração, o maior senhor só trabalha com short e calça, e essas brusas vai também? Qual o valor dessas brusas? R$ 20,00, o tecido dela é algodão, pessoal, 100% algodão aqui, o valorzinho de R$ 20,00, tem várias cores, e estampas também, simplesmente um espetáculo aqui, Ô mãe, pediu para a discussão, a partir de quantas peças? Dez, dez peças pessoal, a gente está entregando os quatro que é para o meu Brasil, pessoal, um vídeo simples, mais direto, então, teve interesse, é só ligar e pedir, pessoal, aqui é assim, é a gente, é a gente, a gente gravando e os clientes chegando para comprar, tá bom? Então, sem enrolação, sem perder tempo, exclusivo, pessoal, jeans, ué, calça, bermuda, jeans, masculino e feminino, você encontra aqui, e o telefone que eu passo para vocês está aqui, olha só a oportunidade, O telefone é 8 em Pernambuco, 9 na frente, 93, 32, 56, 62, é, moda center, na verdade, não estou no moda center, estou no calçador Miguel Arraes aqui, é, deixa eu ver, Olha aqui, pessoal, o box é aqui, vou trazer você para cá, o box, calçador Miguel Arraes, setor verde, rua N, 73, 74, é, ala 2 e o banco é o, o 73, 74, então, é isso aí, pessoal, lembrando, ao comprar o pedido e escolher através desse contato, Para a gente ganhar o cabo nas comissões deles, nesse canal, né? Então, leva essa mercadoria para que está aumentando sua loja, Ganha seu dinheiro, ajuda a sua comunidade, é claro, ligar para a gente, como a gente fala, a gente é fábrica, Então, é isso, olha aí, eu mostrei, e chegou junto com força para comprar.